Policiais militares da Rotam foram acionados agora por volta da 1h da madrugada aqui para o bairro de Mandacaru, a principal avenida do bairro de Mandacaru. Está aqui a viatura da Rotam e os policiais. As informações que alguns homens invadiram a residência e furtaram vários produtos, ou seja, objetos, na verdade, de dentro dessa residência. Está aqui os policiais e a dona da casa também se encontra aqui no local. Pessoal da Rotam aqui, SD, CB Napoleão. As informações, Cabo Napoleão, da dona da casa que invadiram a casa e furtaram vários objetos aí de dentro da residência. Essa informação da proprietária da casa aí. Agora chegou e o elemento não se encontrava mais não. Nem quando elas adentraram, não sei se elas viram ainda algum subir aí. Foi por cima do teto da casa. Ela está atribuindo algumas pessoas que inclusive elas conhecem, são ex-presidiários. A polícia, na verdade, está agora tentando ver se localiza essas pessoas. Isso, ela está passando informações aí, mas não vem a certeza, né? Para poder dar essa informação para a gente poder ir atrás. Pois é, a dona da casa é essa aqui. O teu nome é? Tamires. Tamires. Arrombaram por cima da tua casa, foi? Arrombaram por teto. Arrombaram pelo teto. E aqui é jeito. Levaram muitas coisas aí, Tamires? Acho que não levaram tudo porque realmente eu tinha saído, entendeu? Aí quando viram eu chegar, eu acho que na esquina, que eu estava ali na esquina com uma amiga minha, aí eu acho que viram quando eu cheguei, aí subiram de uma vez, né? Mas levaram Natura, levaram o Boticário, os perfumes. Foram no guarda-roupa, levaram tudo. Perfume de Natura, Boticário, levaram tudo. Foram na cozinha, revelaram as coisas, mas não deu tempo de levar nós, que viram quando eu cheguei, entendeu? Levaram as coisas. Porque a gente é de costume de sair, chegar, sair, chegar, entendeu, em casa. Agora, Tamires, vocês atribuem aí a uns vizinhos que moram aqui próximo de vocês. Por que, Tamires? Porque são um bando de noiado. Minha senhora é a mãe de Tamires, né? Sou. Seu nome é? Simone. Dona Simone. As informações que os vizinhos aqui, eles... São acostumados a me roubarem, a me furtarem. Isso. Não é hoje, nem foi a primeira vez, nem vai ser a segunda, nem vai ser a última. São acostumados a fazerem isso comigo. Só que eu nunca fiz, eu nunca cheguei ao ponto de chegar dentro da minha casa e encontrar uma situação dessa. Chega aqui, você mora na vizinhança, são viciados. Chega aqui, pede um real, dois reais, dois reais. A gente dá. Quer dizer que eles são viciados em drogas, né? Entendeu? São viciados em drogas. Estou tentando conduzir ela até a delegacia, onde ela vai tomar. Aí me diz, vai dar o endereço dos indivíduos acusados e aí a civil vai tomar a frente. Porque a gente não pode invadir a casa, está fechada. A gente não tem autoridade de invadir a casa em um horário desse. Pois é. Vocês agora vão até a delegacia prestar queixa, né? Vou prestar queixa. A senhora não aguenta mais? Não, não aguento não, porque eu saio de seis horas da manhã e só chego em casa de sete horas da noite. Então eu não aguento mais trabalhar para dar as coisas a vagabundo. E a gente não pode ir aqui no mercadinho, não pode ir na padaria, por quê? Eu vou viver prisioneira dentro da minha própria casa. Olha, Tamires, vamos mostrar, Tamires, por onde foi que eles entraram. Está aí, a Tamires autoriza a nossa equipe para entrar. Vamos lá, Luiz. Vamos mostrar aqui o local onde foi arrombado. Está aqui, gente, pelo amor de Deus. Olha só. Arrombaram o gesso, cara. Arrombaram o gesso. A casa tem gesso. Arrombaram o gesso pelo telhado. Adentraram na casa, invadiram, na verdade, a casa. Encontrei o meu notebook ali, ó, em cima da cama. O guarda-roupa. Está aí, ó, tudo espalhado aqui. Aberto. Mostra aí, Luiz. Quer dizer que eles fizeram rapa no guarda-roupa aí também? Ninguém mexeu em lá, do jeito que está, está aí. Tudo revirado, como se eles estivessem procurando dinheiro. A matura acabou-se para a gente. Levaram tudo aí. Aqui era só boticário e natura que a gente vendia. Foi-se embora tudo.